Atenção chegou o chatuba, hein Faz só prendi guitarra Atenção chegou o chatuba, hein Vamos culachar, hein Máquina de sexo, eu transo igual animal A chatuba de mesquita do bonde sexo anal Moleque freboi, banqueiro sexo anal A chatuba de mesquita come a mina de geral Cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vilão Lado mal e lado bem, nós é bom, mas não é bombom O toque da roleteira entre becos e biel Veia preta e veia branca que nós joga na canela Bota na cabeça que estilo não é marra E aí Mark DJ, faz o sample de guitarra Bota na cabeça que estilo não é marra E aí Mark DJ, faz o sample de guitarra Os irmão tá de AK, em cima tá CV, viu Recalcado cresce o olho, vai pra puta que pariu Vai, a cada segundo nós dá uma acelera Faz um sinal da vida louca, joga pistola pro ar Máquina de sexo, eu transo igual animal A chatuba de mesquita do bonde sexo anal Moleque freboi, banqueiro sexo anal A chatuba de mesquita come a mina de geral Máquina de sexo, eu transo igual animal A chatuba de mesquita do bonde sexo anal Máquina de sexo, eu transo igual animal Máu, 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 Máu Máu, Máu, Máu Máu, 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 M Obrigado.